Nós podemos destacar a intervenção policial em duas situações de violência doméstica. Uma delas, o suspeito veio a agredir fisicamente a vítima mulher. Todas as informações colocou no bichinho de ocorrência e conduziu tanto o suspeito como a vítima à delegacia. Na outra ocasião também foi uma situação bem parecida, também tratou-se de violência física, mas era o ex-marido que cometeu esse delito e foi inclusive na presença das crianças. Acabou que a motocicleta colidiu ali com a lateral. Então esse condutor teve apenas alguns ferimentos leves, não foi necessário socorro médico e a Polícia Militar realizou o devido bichinho de ocorrência para que as partes possam vir a procurar os seus direitos no momento posterior. Cabo, agora no que diz respeito às eleições, foi passado que não haverá lei seca no nosso município. O senhor poderia falar um pouco sobre se realmente isso é verdade? Sim, foi editada uma portaria pela Justiça Eleitoral com algumas informações nesse sentido. Algumas cidades do estado de Mato Grosso terão lei seca, será proibido a venda de bebida alcoólica, mas a cidade de Altraguaia não está entre esses municípios de proibição. Então, no decorrer desse final de semana, nas eleições, o consumido alcoólico aqui no município de Altraguaia não estará proibido. Cabo, o nosso grupo Mato Grosso Censel alcança Altraguaia, Alto Taquari, Alto Garças e Itiquira. O senhor poderia dizer se essas cidades também se enquadram nessa parte da lei seca? Da portaria, apenas 10 cidades do Mato Grosso vão estar enquadradas nesse quesito e 10 cidades que são circunvidas em Altraguaia e nenhuma delas está na relação. O senhor poderia deixar um telefone de contato caso a população tenha necessidade de ligar? Além do 190, que é o nosso convencional, também é um telefone de celular, DD66-99606-5853. Esse celular fica à disposição 24 horas, dispõe de WhatsApp e fica diretamente na viatura. Então, caso seja nesse aracionamento via o celular, também será de pronto atendido.